Comandante-geral Polícia Nacional Timor-Leste, Faustino da Costa, já foi em remata encontro semanal José Festado e a quinta semana. Além de não, Faustino da Costa nos informa, o governo aloca o orçamento toco nem ponto se anulou, o apoio e subsídio para o membro PENITEL e Sira, para o serviço e a situação em estado de emergência. O orçamento é 6 milhões e tal, 6 milhões e noventa e tal. Agora, se o orçamento não é que há agora, o orçamento não é que se executa o orçamento do tempo, nós não temos a questão ainda de ver que nós não temos a situação. Faustino Hateten relaciona com a extensão de estado de emergência. O primeiro-chefe de Estado decreta que a terceira Loro Anulure Cinhualo, Fulano Abril, não se remata, e a Loron Ruanulo Resingito Fulano, parte segurança, Lilio Penitelli, continua orienta, membro, Sira, ou de garante segurança para o povo. Faustino esclarece, Penitelli, Simona, carta, o seu ministro, transporte e comunicação, autoriza a circulação, transporte público e a capital dele, inclui o seu capital dele para o município. O comandante ne apela para o cidadão Joutu, atu-la-be-le-fiar boatos e a rede social, tamba Penitelli mantém segurança, tuir doutrina internal Penitelli, não destaca-mos membro Penitelli e aponto entrada a Sira. Gasparinha de Sousa, Aniceto Leite, Xiemen.